Música Segura Opa Tem um cara na B, véi Então toma, então fala do Rondinha Já começou bem, meu garoto, vambora Vai ser o nome da final Desconfie, Ronda, duas kills pro Ronda Fala de Nossa, véi 2x3, parece que o round nunca fica bom pra gente Nossa, o Vini deu uma desligada no jogo Agora é tu, Rondinha Tem um vindo pra liga, eles vão pra Eles vão pra, o Ronda sacou Nossa, Cacerato, que bala Dá a mão pro Ronda É um de mão dada com o outro Quem jogar sozinho Eu vou ficar Injuriado, meu irmão 3 kills pro Ronda Fala dele Matou mais que o mapa passado Todinho, né E agora Começamos bem Mas é aquela história, né A gente ganha o armado Olha lá, duas AK Um H-L Mas o Yuri já pegou um aqui Sai daí Sai daí É matou, correu O lema nosso aqui agora, galera É final de campeonato O lema é Matou, correu Se ele não viu Nem eu Nem eu Matou Correu Correu Matou Saiu Vamos tranquilo É final A gente tem XP Toma Então toma Então toma Vazou? Será que viu? Será que viu? Vamos 2x0 Vamos começar bem Aqui o importante do arte, velho Que era o cara que tava fazendo Ia pegar ali pela liga E poderia fazer o estrago Na nossa rotação Agora acabou É só parar a mira E tá tudo nosso E tá tudo nosso O Vini garante a B A gente tá com 3 na A Se livra do BO Se livra do BO, Cacerato Ó Não Deixou Deixou de Ó Ele deixou ali Se sumir essa M4 Que o cara tá na smoke Se sumir ele atira Se sumir É porque o cara tá na smoke Então toma Então toma 2x2 do arte Ó Ó 3x2 do arte Caraca, velho É, eu tô gostando de ver Essa fúria comprometida Meu irmão Yuri não subiu no cara É isso 5x0 Vamos Vamos Ali é claramente Uma queda de FPS Igual de Molotov, né Deixa o TR sempre Tem onde ficar E aí o CT tem que usar isso Sabe que Molotov E não tem na Nilba E não tem no Bomb Tem que usar esse espaço Pra chegar aos poucos Aí já smoke o como? Já smoke a caverna E já vai limpando Sanduíche, etc A gente tem granada Pra trabalhar esse round Smocou a caverna Na experiência Vai ter que sair, ó E já saiu tomando Olha o sanduíche E já tomou também Cuidado, Palácio Cuidado, Palácio Morreu também Cuidado na smoke Morreu também Porra, vamos 6x0 Vamos É nós Grita baixo, tá Vou colocar o microfone, ó Execuçãozinha na usa Molotov E Yuri já matou O erro dos caras, velho O erro dos caras É achar que... É achar que vai... Ué Aí vazou Aí vazou Beleza, Yuri 3k pra ele Calma agora Não se empolga É 3x1 É aí que a merda acontece 7x0 Bora 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 Eu não quero jogo difícil, não Vai A mula agora... A mula agora não sabe... Ué Vai da merda Sai daí, Art Amigo Porra, Rondinha Vai não Vai nessa má influência do Art Não Rola com o Cacerato Isso É a covardia Eles vão parar a mira Que eles sabem Quando sobra 3 CT Eu já falei pra vocês Ó Toma Pimba Opa Opa Mais nem menos 2x1 Cacerato Obrigado pelo apoio Muita gente nova, velho Muita gente nova Ficou muito feliz, velho Nossa, matou o cego Esperi, hein Essa é o Esperi total, velho O Rondinha chegou Vem Vem na minha Vem na minha Vem na minha Vamo 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 matar esse jogo agora, galera Beleza 5x4 Eles tão perdidinhos Se solta Se solta Pega Vai apagar a promessa Que promessa 36k, galera 36k Não Agora vai Agora vai Calma Vai não Fica aí Fica aí Toma E ó E ó Ó Ó Ó Beleza, Yuri Deixa nem plantar, velho Calma Agora calma É 3x1 Deixa esse maluco Beleza, Rondinha Tá jogando fino da bola, garotinho 1800 Eu não lembro Mas dá pra bater E agora vem Deu ruim Yuri já vem junto O Art veio junto 3x2 Se passar vai ser taxado Se passar vai ser taxado 11x0 Tá gostosinho Dá o trade Beleza Calma agora Agora é o Ronda X1 O Ronda tá com pouco life Ele tem granada Ele tem tudo Bota na tela do Ronda Admin Insuportável É bom que ele sempre deixa na tela de quem morre, velho Vai, Ronda Ombro Ombro e dali Ombro e dali Tá jogando bem A gente tá os dois de fora da B, ó Perceberam? Jogando os dois pro L Eles não vão entender nada, ó Ó O round que eles conseguiram entrar, ó A gente tá num setup diferente Ué 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 Calma, mas calma Carcerado tá vivo O Art tá vivo O Rondinha também Ó Vai ser taxado na passagem O Art já saiu Ele é muito folgado, velho Ele é muito folgado, velho Ele vai A headline pega, velho A headline do verdadeiro Ela pega, velho Ó Que impressão minha Rolou um TKzinho Do Ronda Do Art Opa Pegou no pé, né Ou não Já tava capa Pegou lá Beleza 2x2 2x1 2x1 Art É com você Responsabilidade, cara É round de campeonato Isso Mas se der Mas se der opera Né Se der opera Se der opera Sei como Ó, 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 ó Toma Ué Falhou Que beleza É 13x2 É 13x2 Porra É 13x2 Vamos 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 Tá tudo encaminhado, velho Tá tudo encaminhado E a partir de agora Eu falo pra vocês, velho Não tem como dar errado Mais 13x2 13x2 Cacerato Já chamou O Art Puxou o Eagle E já deu uma bala E aí já visualizou Sabe que tem um mercado Quando você vê Que o CT Tá guardando Smoke E defuse É que a coisa Ficou séria Pode ser agora É 5x3 É 5x3 Pisamos no freio Seguramos A gente quer muito Esse título, velho A gente quer muito Esse título É 5x2 Me desculpa Tô nervoso Já vazou Vazou a info Tá cego Morreu É 5x1 E você pode Comemorar Brasileirinho Hoje A fúria Lavou A sua alma Semana passada A Tione ganhou Tá na prolina Ligue Hoje A fúria Tirou a zica E ganhou A Elisa Invitational Sem Cadol Em premiação Pode comemorar Pode comemorar Pode comemorar A fúria ganhou É campeão Vamo Vamo Vamo